Eu soube do programa treininho através da internet, foi então que eu decidi me inscrever. Eu escolhi a Hidro pelos valores que ela apresenta, né? Coragem, cuidado, colaboração. Foram os valores que a minha família me passou. Eu consigo visualizar o que é otimizar processos, o que é desenvolver, o que é performance nos laboratórios. O estágio me proporcionou isso, essa visão. Eu fui muito bem instruída pelos meus padrinhos, eu tinha um acompanhamento maravilhoso na área, um cuidado ativo genuíno muito intenso. Hoje eu tenho uma qualificação muito boa na área operacional e foi devido ao programa Jovem Talento. Foi um programa completo no sentido de desenvolvimento também. Eu me sinto muito orgulhosa de estar usando esse uniforme porque a Hidro é uma empresa muito respeitada. E eu me sinto feliz de estar construindo a minha carreira aqui. E eu me sinto feliz de estar construindo a minha carreira aqui.